E qual é o impacto das tecnologias nas pessoas? Será que a maneira do ser humano trabalhar, a maneira do ser humano se preparar, se capacitar, teve uma mudança com essas novas tecnologias? Vamos ver, olha só. Nas pessoas, a gente tem a figura do chefe está desaparecendo e em seu lugar está surgindo o líder. O líder, como a gente já viu, é aquele que tem a capacidade de influenciar, persuadir, convencer. Um chefe, pessoal, se ele falta segunda-feira ou se ele avisa que vai faltar, todo mundo chega mais tarde e vai embora mais cedo. Um líder, ele pode até dizer que vai faltar, mas as pessoas continuam trabalhando, pois termina tendo aquele comprometimento com a organização, com a empresa em si. Um facilitador, mobilizador e motivador da força de trabalho. E quando a gente fala de facilitador, é que ele vai se tornar um mentor, um assessor dos seus funcionários. Ele vai motivar. Motivação é a força propulsora do comportamento. Se eu tenho uma motivação adequada, a tendência é que o comportamento do funcionário também esteja adequado. E a tendência é que o desempenho, que é o resultado desse comportamento, também seja adequado. Então, líderes se tornam um facilitador, um mobilizador, um motivador. Aquele que vai fornecer todas as estruturas, os recursos, para que o funcionário possa trabalhar adequadamente. A cultura do emprego estável está cedendo lugar a empregos transitórios. Se você olha para a sua experiência individual, você erra essa questão. E é o que acontece com muita gente. Tem algo que se chama de percepção seletiva, inclusive eu já falei isso aqui. A percepção seletiva é a tendência do indivíduo de compreender, interpretar as informações de acordo com seus interesses, experiências e vivências. Você deve estar procurando estudar para concurso público para buscar a estabilidade laboral. Então, a primeira coisa, quando sai esse item aqui em uma prova, é que diz assim, a cultura do emprego seguro e estável está cedendo lugar a empregos transitórios. Aí você diz, não, de jeito nenhum. Cada vez mais as pessoas estão procurando empregos estáveis. Pessoal, essa é uma característica da instituição pública. Mas na instituição privada, já foram feitos os estudos dizendo que hoje os profissionais cada vez mais procuram trabalhar 5, 6 anos em uma empresa, crescendo, aprendendo. Aí depois eles procuram outra empresa para crescer mais e assim vão. Tá certo? Então, não leve para a vida pessoal. Tem que pensar, tem que consultar estudos. Se você fizer isso, vai te atrapalhar na hora da prova. Tá certo? Inclusive, em algumas instituições públicas, se procura também empregos temporários. Não é nem que se busca. Para buscar uma maior eficiência e uma melhor otimização de recursos, alguns cargos eu não preciso ter o ano inteiro. Eu não preciso ter 5 anos. Apenas determinados períodos. Então, eu posso fazer concurso para que as pessoas trabalhem 6 meses, 1 ano, 2 anos. Que é o que acontece, por exemplo, com o IBGE. Tá certo? Então, aqui está. Verdadeiro. Exigência de ampliação das competências relacionadas ao emprego. Como a gente já mencionou. Antigamente, se falava muito de cargo altamente especializado. Só que, o que é um cargo altamente especializado? É justamente aquele onde o indivíduo vai exercer uma atividade simples, repetitiva. Hoje se fala de multifuncionalidade. Multifuncionalidade. Dos funcionários. Eles vão ter a capacidade de exercer várias funções. Em instituições públicas, infelizmente, como existe uma alta especialização, se o fulano de tal falta, o que é que fazem? Ah, geralmente, se o fulano de tal falta, determinado trabalho fica sem ser executado. Não pode. Com a multifuncionalidade, a gente vai ter aqui que se o fulano de tal falta, vem esse aqui e vem substituí-lo. Por isso que existe algo que se chama de rotatividade do cargo. Às vezes, uma vez por semana, cada 15 dias, tem uma rotatividade de cargos para que as pessoas aprendam o que é que os outros trabalham. Não que ele precise saber minuciosamente, detalhadamente, mas pelo menos para poder salvar uma situação que aquele funcionário não esteja. Pois é complicado ficar a empresa dependendo dos funcionários. O relacionamento interpessoal se profissionalizou. Hoje, a gente tem como características a impessoalidade. É não permitir que amizade e simpatias interfiram. Cada vez mais as pessoas estão tendo a capacidade de separar interesse da instituição e interesses pessoais. Então, esse relacionamento interpessoal, esse trabalho e equipe se profissionalizou. Onde o ideal é, eu não gosto da fulana, mas o que importa é o bem da organização. E para que a organização tenha um resultado satisfatório, a gente precisa trabalhar em equipe. Então, eu tenho que aprender a trabalhar com ela. O treinamento eventual mudou para o treinamento constante e capacitação contínua. Que a gente chama de um dead job no local de trabalho. Esse processo de capacitação e treinamento contínuo permite moldar um comportamento adequado. Lembre-se que a gente vai ter diferença entre treinamento e desenvolvimento de pessoas. Quando a gente fala de treinamento, estamos falando de programas de curto prazo. Que prepara o indivíduo para o cargo. Os resultados são imediatos. O desenvolvimento organizacional de pessoas são programas de médio prazo. que preparam o indivíduo para a carreira. E os resultados são imediatos. Então, o treinamento eventual se transformou para uma capacitação contínua. Processo de desenvolvimento de pessoas. Certo? O emprego burocrático, o trabalho manual repetitivo, simples, cedou lugar para o emprego tecnológico, o trabalho eletrônico. Hoje em dia, a gente nem bota mais no currículo o curso de informática. Você já prestou atenção? Antigamente se colocava, né? Hoje em dia, não. É como se fosse uma obrigação, já. É algo básico, assim como saber somar, dividir. É básico também saber utilizar um determinado computador. O trabalho individual mudou para o trabalho em equipe. A importância cada vez mais do conhecimento das competências intelectuais. Cada vez mais se exige que as pessoas conheçam mais teorias, mais princípios para ajudar a tomar de decisão, para criar ideias e para procurar se inovar. As redes virtuais permitem acesso direto às autoridades superiores, rompendo, assim, a hierarquia tradicional. É como a gente tinha falado anteriormente. Não precisa mais você ficar avisando 15 dias, 20 dias antes que você se quer reunir com o chefe. Inclusive, você pode mandar uma mensagem, um e-mail e rapidamente ele responde. Então, se torna mais acessível. Acelera mais o processo decisivo. Tá certo? Muito bem. Agora, quando a gente vai analisar a situação estratégica da empresa, o que é que a gente precisa tomar em consideração? Vamos aqui. São cinco características. Primeiro, escopo ou modelo de negócio, produtos e mercados. Ou seja, a gente tem que analisar qual é o produto que eu estou oferecendo, quem é o meu público-alvo, quanto é que eles compram, quanto é que eles têm capacidade de comprar. Então, eu tenho que fazer o planejamento do negócio. Eu tenho que fazer justamente o negócio como um todo. Depois disso é que eu vou analisar as minhas vantagens competitivas. Quais são as minhas vantagens competitivas? É aquilo que eu tenho de melhor. E é o que eu posso utilizar a meu favor para poder atrair o meu cliente e ganhar em cima do concorrente. Já vai, então, quer dizer que vantagens competitivas é como se fossem as fortalezas no análisis vote? Com certeza. Eu tenho que analisar qual é a participação da empresa no mercado. Ah, nós já atingimos 98% do mercado. Então, eu tenho que procurar estabelecer estratégias para me manter com esse nível. Procurar inovar, melhorar sempre, não me acomodar. Eu tenho que analisar também o meu desempenho. O meu desempenho tem a ver com o meu resultado. Qual é o resultado que está sendo alcançado? Eu tenho que analisar, se a gente fala de resultado da ZP, então quer dizer que a gente fala de eficácia. É isso mesmo. Eu tenho que analisar qual é a probabilidade da empresa, ou qual é o índice, o indicador que a empresa está alcançando os seus objetivos, os seus resultados. E como está o uso dos recursos, que aí a gente fala de eficiência. Porta estabelece que a gente tem que analisar cinco forças competitivas. Eu tenho que analisar o poder dos meus clientes e poder dos fornecedores. Só que a gente tem duas. Uma. Primeira. Segunda. Terceira. Quarta. Quinta. Porta estabelece que temos que analisar cinco forças competitivas na hora de tomar a decisão. Eu tenho que analisar o poder de influência dos clientes. E aí esse poder de influência é muito grande quando a gente fala de serviço. Produto e serviço são coisas diferentes. O produto é um bem material ou imaterial. O serviço é uma atividade intangível. Onde eu vou executar uma determinada função, tarefa, uma determinada atividade para um determinado cliente. O serviço, ele tem como característica a intangibilidade. Não dá para tocar, não dá para cheirar o serviço antes de comprá-lo. A gente vai ter como característica também a participação do cliente. Na hora que você está, por exemplo, em um barzinho, você escolhe a carne mais assada, menos assada. Na hora que você vai para o cabeleiro, você corta aqui, ajeita aqui, faz uma escovinha aqui. Agora, na água mineral, você não diz, coloque mais, coloque menos água, não. Então, há uma homenagidade maior no produto e uma heterogeneidade maior no serviço. Então, eu tenho que analisar qual é o poder de influência do cliente, dependendo se é produto ou seu serviço, dependendo da classe A, B, C ou D, qual é o nível de influência do cliente na tomada de decisão. Eu tenho que analisar os meus fornecedores também. Se os meus fornecedores estão centralizados ou descentralizados. Se os meus fornecedores, eles estão com problemas de identificação do meu cliente, se eu estou com problema, aliás, de identificação do fornecedor. Se eu tenho muitos fornecedores, a vantagem é que eu posso negociar o preço para baixo. Mas, em compensação, há uma variabilidade na qualidade dos materiais. Então, eu tenho que analisar o poder do fornecedor. Eu tenho que analisar o nível de saturação da concorrência, o poder dos concorrentes. Eu tenho que analisar como é que o meu concorrente está. Aí, eu posso comparar, avaliar, utilizar uma ferramenta que a gente já viu que se chama de benchmarking. Benchmark é uma ferramenta de imitação, de cópia. Mas, também é uma ferramenta de avaliação de desempenho. Facilidade de entrada de novos concorrentes. Se a empresa tem um investimento inicial muito alto, o retorno é muito lento, é difícil entrar em novos concorrentes. Mas, se for fácil entrar, então é fácil entrar um concorrente. Então, a gente coloca aqui a ameaça de novos entrantes. Quinta. Facilidade de entrada de produtos ou serviços substitutos. Se aumenta o preço da carne, você vai começar a consumir o quê? Pois, justamente isso são os produtos ou serviços substitutos. Eu tenho que analisar qual é o grau de influência do produto substituto no meu preço. Quem estabelece os preços dos produtos hoje em dia, não é o custo, e sim o mercado. Se o meu concorrente vende por R$500 mil, pois é esse preço que eu tenho que continuar vendendo. Tá certo? Muito bem. Se o meu concorrente vende por R$13, aí eu quero vender por R$15. Não vai dar certo. Porque o meu concorrente está vendendo a um preço mais baixo. É óbvio que eu estou falando de produtos que tem o mesmo público-alvo, que tem o mesmo nível de venda. Eu não estou comparando melancia com arroz. Estou comprando arroz com arroz. Tá certo? Já de acordo com a Anzof, a gente pode ter quatro tipos de estratégias. Perentração do mercado, desenvolvimento de mercado, desenvolvimento de produto e diversificação. Só que para fazer esse aqui, é mais fácil a gente colocar uma gradezinha. Olha só. Vamos colocar aqui. Produto Mercado Novo 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 e tradicional Oh, nome de Deus que coisa torta. Peraí, rapidinho. Pronto Então presta atenção aqui Aqui pode ser mercado, pode ser carteira Então presta atenção aqui Se o produto É um produto novo Em um mercado Novo Significa que o produto não existia Só que se eu te disser Que eu fiz isso aqui errado pessoal É o oposto, ainda bem que eu percebi É produto tradicional Tradicional ou corrente Foi mal Aqui é tradicional também É aqui que é novo Aqui que é novo Aí agora sim Tá certo? Agora sim Como é que funciona? Digamos que eu tenho um produto conhecido É um mercado conhecido Exemplo Eu tenho um cursinho preparatório para concurso? Tenho E tenho um aluno concurseiro? Tenho Então como é o nome Dessa Estratégia Penetração De mercado Agora se for um produto conhecido É um mercado novo Por exemplo Ou oferecer cartão de crédito Para pré-adolescentes Ou para crianças É um mercado novo E é um produto conhecido Então o nome da estratégia é Desenvolvimento De mercado Agora se for um produto novo É um mercado tradicional Primeiro cursinho online Para alunos concurseiros O produto é novo O serviço é novo Mas o mercado ele vai ser Tradicional Como é o nome da estratégia? Desenvolvimento De produto E se for um mercado novo Em um Se for um produto novo É um mercado novo Novo cliente Novo produto Então o nome da estratégia Vai ser Diversificação Certo? Por exemplo Primeira vez que veio O Yogo Frozen Para cá Era um produto novo E não tinha demanda ainda Ou não tinha mercado novo Então o nome da estratégia É diversificação E pode chamar Diversificação Diversificação De produto Tá certo? Muito bem Então isso de acordo Com o nosso Ansoff Pernetração de mercado Desenvolvimento de mercado Desenvolvimento de produto E diversificação Muito bem Agora de acordo Com o Porter Quais são as estratégias? A gente vai ter a estratégia De diferenciação Liderança em custo e foco A estratégia de diferenciação É quando eu vou procurar Oferecer um produto Estratégico É quando eu vou procurar O grande coisa que eu fiz, né? A diferenciação É quando eu vou procurar Oferecer um produto Diferenciado Academia Personalité Banco Personalité Tem uma característica própria Uma identidade própria Aquele produto Não é igual A todos os outros produtos Tá certo? É diferente A estratégia de liderança Em custo Ou liderança Do custo Eu vou procurar Oferecer o meu produto O meu serviço A preço baixo A preços Competitivos A estratégia de foco Eu vou procurar Me especializar É um alvo específico Pode ser chamada Estratégia de foco De nicho Ou de enfoque Vou procurar Oferecer pacotes Turísticos Apenas para Os idosos Essa é uma estratégia De foco Nicho Ou enfoque Tá certo? Diferenciação É uma característica Diferente É um diferencial Liderança em custo Preço baixo Casas Bahia Certo? E estratégia de foco Nicho Ou estoque Eu vou procurar Me especializar Em um segmento Em um grupo específico Por que que se chama De nicho? Por algo simples Algo que a gente chama De segmentação De mercado O que é esse negócio De segmentação De mercado? Vamos colocar aqui Vamos anotar O que é Segmentação De mercado? É a divisão Do mercado Em segmentos Partes É uma característica Outra característica A segmentação A segmentação De mercado Ela tem Natureza Heterogênea O que é que isso significa? Quando eu vou dividir O meu mercado em partes É que eu estou enxergando As pessoas diferentes O segmento É o mais homogêneo Possível Entre um segmento E outro Ele é o mais heterogêneo Possível Ou seja Dentro de um segmento Ele é o mais homogêneo Possível Entre os segmentos Entre os segmentos Eles são O mais heterogêneos Heterogêneos Possível É como se eu fosse Isso aqui Tem aqui um grupo De O mercado aqui É de turistas E eu tenho Pessoas que viajam Muito para a Europa Pessoas que viajam Para o nordeste Do país Pessoas que viajam Para fazer prova Para os concurseiros Pessoas que viajam Para o interior Pessoas que viajam Pessoas que viajam Para a América do Norte Então O mercado Ele é de natureza Homogênea Heterogênea Ou seja A gente enxerga As pessoas diferentes O segmento Ele é o mais homogêneo Possível Dentro de si As pessoas Têm mais características Entre os segmentos Ele é o mais heterogêneo Possível E quais são os critérios De segmentação Eu posso usar como critérios O geográfico O demográfico Posso usar o comportamental E o psicográfico Esse geográfico Eu vou procurar atender Uma área específica E tem características específicas Por questões culturais Por questões culturais Por exemplo Demográfico É diferente vender Para idosos Crianças Adolescentes Para mulher Para o homem Para quem ganha salário mínimo Para quem ganha 20 salários mínimos Então esse vai ser O demográfico O comportamental Tem a ver com o comportamento Do indivíduo Na hora da compra Se ele analisa Se ele analisa A quantidade de colorias Se ele vê o conteúdo Se ele lê a bula Se ele primeiro Vai consultar vários concorrentes Como é o comportamento Do indivíduo Na hora da compra A familiaridade da marca Se ele vai pela marca Ou se ele vai pelo preço E eu tenho que também O psicográfico O psicográfico Também é um comportamento Só que enquanto O comportamental É o comportamento Na hora da compra O psicográfico É o comportamento diário O cotidiano Quais são os costumes Os hábitos do indivíduo Se ele costuma ir para o cinema Visitar museu Se ele gosta mais de barzinhos Esse vai ser o psicográfico Tá certo? Agora De acordo com o Miles Snow A gente vai ter Estratégia de defesa Onde a empresa vai procurar Permanecer no mercado Do jeito que está Esse de permanecer no mercado É porque às vezes A empresa está passando Por uma situação de ameaça E vai esperar passar Até a ameaça passar Prospecção Eu vou em busca De novos mercados Na expandir Análise Eu vou continuar Exercendo minha atividade Em um mercado E vou em busca De desenvolver outro Reação Muitas vezes A empresa não tem capacidade De inovar Então ela tem que procurar Se reajustar A situação Para poder Sobreviver A gente vai ter As estratégias também De acordo com Stevenson O que é que Stevenson fala? Olha só Primeiro módulo O que é que o Stevenson Está falando Ele fala que Dependendo das variáveis Externas E das variáveis Internas É que eu vou selecionar Quais são as estratégias Adequadas Aí ele fez um gráfico Da seguinte maneira Olha só o que é que ele disse Eu posso ter mais oportunidades Opa Aqui embaixo É Ameaças Foi mal Eu posso ter mais Ameaças E pontos fracos Ou mais Ameaças E pontos fortes Eu posso ter mais Mais oportunidades E pontos fracos Ou mais oportunidades E pontos Fortes Se eu tenho mais Ameaças E pontos fracos Então vou procurar Dota a estratégia De sobrevivência Se eu tenho mais Ameaças E pontos fortes Eu vou procurar Adotar a estratégia De manutenção Se eu tenho mais Oportunidades E pontos fracos Eu vou procurar Adotar a estratégia De crescimento E se eu tenho mais Oportunidades E pontos fortes Vou adotar a estratégia De desenvolvimento Ah, Giovana Mas esses nomes Eu não gosto Na problema nosso Certo? Esses nomes Foram dados Por este teórico Aqui Chamado de Stevenson É óbvio Que quando eu tenho Mais pontos fracos É mais difícil Aproveitar Uma oportunidade Se eu tenho Mais pontos fracos É mais difícil Enfrentar uma ameaça Porque olha só Digamos que você Tenha uma oportunidade Fazer a prova Agora Domingo E entrar para o concurso Mas você está cheio De pontos fracos Você não sabe português Você sabe direito constitucional Direito administrativo Não é mais difícil Não você aproveitar Essa ameaça Essa oportunidade Com certeza Agora se você tem A oportunidade de domingo Mas você sabe Todas as disciplinas É mais fácil Aproveitar essa Oportunidade Tá certo? Na parte de gestão Estratégica Geralmente está incluída Aí gestão por processo Só que antes Da gente começar A gestão por processo Vamos resolver Algumas questões Do que a gente Acabou de ver Tá bom? Próxima aula Resolvemos questões Um abraço Tchau 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 Tchau